Procurei acompanhar, por isso mesmo, mais linearmente, a história poética do Drummond, uma espécie de biografia poética do Drummond que ele vai construindo ao longo das décadas. Talvez fosse interessante eu tentar caracterizar esses quatro passos de uma forma sucinta para a gente perceber as alterações que são profundas de cada movimento para outro. Ele começa com algum atrelamento ao modernismo, mas algum atrelamento, algo desconfiado. Ele encampa algumas liberdades, algumas técnicas da linguagem moderna, mas ele não vai, por exemplo, se identificar muito com as teses nacionalistas do Mário de Andrade, não vai se empolgar demais com a inventividade do Oswald. Ele vai aproveitar o retraimento dele de mineiro e desconfiado e de um homem, como disse o Mário, inteligentíssimo, sensibilíssimo e timidíssimo. Ele vai aproveitar essa convergência para criar um poeta autodeclarado gauche, em francês. Vai, Carlos, ser gauche na vida. Isto é um poeta caniestro, um poeta que está do lado errado das coisas, uma pessoa que estaria desqualificada para viver com algum sucesso. Essa é uma esperteza do Drummond, eu acredito, porque ele usa esse gaucheismo, que é verdadeiro, que de um lado é defeito, mas ele usa também como vantagem, porque afinal um gauche não tem compromissos, ele está livre para ser o destrabelhado que ele quiser ser. E a sua poesia fica um pouco, digamos, solta em relação a qualquer prevenção, qualquer convenção. Então, a forma moderna dele ser poeta é ser um gauche. E com isso ele vai também dando ao leitor essa sensação de que nem tudo é vitória na vida, nem tudo é sucesso. Você pode estar do lado da sombra e estar meditativo e estar vivendo intensamente uma forma de vida. Eu acho que esse lado gauche permaneceu, pelo menos, até o segundo livro, O Brejo das Almas. E aí vem um segundo movimento, que é justamente no período da pré-guerra e da Segunda Guerra, em que o Drummond se sente agora mais maduro e um intelectual mais comprometido, ou que quer se comprometer com a ordem política, com a ordem histórica. E ele passa a escrever alguns poemas, na verdade são dois livros inteiros, em que há uma forte presença desse compromisso político vazado em poemas que se chamam Com o Russo em Berlim, Visão 944, Canto de Amor está lembrado. São poemas em que ele declaradamente assume uma posição socialista e a sua poesia vai viver nesse momento uma espécie de contradição interna que ele expora magnificamente bem. Que é, de um lado, essa disposição política para a história, essa tentativa de encontrar o outro, que para ele é um problema com o tímido, mas ao mesmo tempo ele sabe que ele é o tímido e ele não consegue se desfazer inteiramente da sua goxerri, da sua canhestrisse. Então, grande parte também desses poemas, pelo menos uma boa parte deles, tem uma oscilação dramática. E é desses poemas, inclusive, que eu gosto mais, tanto do Sentimento do Mundo como da Rosa do Povo, que são os dois livros. Terminada a guerra e alguns anos mais, não se sabe se exatamente só por isso ou por algumas injunções pessoais da biografia do Dumont, ele entra num profundo desencanto. Desencanto em relação à história, em relação à política, em relação um pouco a si mesmo. E aí há uma terceira movimentação na sua poesia, que é aquela poesia que ele vai escrever ao longo dos anos 50, começando com um livro-chave dele, que é o Parinígono, e indo até a vida passada limpo, que fecha essa década. Nessa década, ele tem uma... Para essa década, ele tem uma declaração, que ficou famosa. Como ficou chato ser moderno, agora seria eterno. Se a gente tivesse tempo aqui, a gente poderia discorrer largamente sobre o que significa para ele exatamente esse eterno em relação ao moderno. Mas vamos ficar com o seguinte. Ele resolveu que ele iria se render a formas clássicas. E escreveu poemas magistrais numa retórica que não lembrava nada do modernismo. Pelo contrário, parece que ele se investiu de um espírito, às vezes, até camoniano, sadmirandiano. Eu acho, particularmente, essa frase magnífica. São poemas de uma grande penetração reflexiva. É um domínio de ritmos de uma musicalidade. Sem falar na pungência de alguns temas, como o tema do amor, que aparece no campo de flores, o tema do mito, que aparece no tarde de malho. E no monumental, A Máquina do Mundo, que é um poema-chave dele, de extrema agudeza. Mas também esse movimento termina numa certa altura. Em 1962, ele escreve, ele publica um livro chamado Lição de Coisas, em que ele já faz uma espécie de levantamento, de balanço das suas várias fases, das suas várias inclinações. É um livro curioso porque ele tem uma parte dedicada a uma poesia mais experimental. Razão pela qual ele chegou até a ser saudado pelos poetas concretos, como se fosse uma adesão do Drummond concretivo. Drummond foi absolutamente... Foi uma passagem, digamos, quase uma aventura dele, e por alguns procedimentos de vanguarda. E em seguida, a parte que me interessa mais, afinal, da sua poesia, pelo menos, é a parte da memória. Essa parte da memória, ele foi escrevendo ao longo de três livros. Aqui ele deu o nome de Boitempo. Um, dois e três. E tem subtítulos. Tem o Boitempo, a falta que ando, o Boitempo, menino antigo, e o Boitempo... Perdão, é o menino antigo e o Boitempo, esquecer para lembrar. É uma conjunção muito bonita que ele consegue nesses livros, entre a dicção do poeta velho e a dicção do menino, que ele procura recuperar e juntar com a fala do velho. De tal maneira que você não sabe, às vezes, se ele está falando da sua poesia a partir de um menino que abrevia, ou se ele está recuperando a poesia que havia no menino a partir do velho poeta que ele se tornou. É uma conjunção muito bonita. Enfim, quando eu imaginei que o Drummond estivesse pacificado, que nem todos gostaram muito do Boitempo. Acharam que ele tinha se tornado uma espécie de cronista de si mesmo, estava muito condescendente com a sua própria biografia. E acho que alguém sugeriu para ele não fazer mais isso. E aí ele se vingou de quem sugeriu. Ele escreveu numa epígrafe, é o terceiro dos Boitempo, a seguinte quadrinha. Você precisa calar urgentemente as lembranças bobocas de menino. E ele responde, impossível. Eu conto o meu presente. Com volúpia voltei a ser menino. E dá uma lição de velhice e de infância, ao mesmo tempo, no seu interlocutor. E quando eu imaginei que ele havia pacificado, pelo menos na velhice, ele parecia estar mais acomodado em relação à própria história, a história pessoal. Eis que ele surge com o Farewell, que é um livro extremamente doloroso, extremamente pungente, cru, em que ele vai se desfazendo praticamente de si mesmo, do seu corpo, da sua poesia. É um livro doloroso. Farewell é uma despedida melancólica, que quebra um pouco a ideia, aquela ideia que eu estava querendo alimentar, de que ele estava tendo uma velhice pacificada. Basicamente é isso que eu tentei fazer no meu livro, acompanhar essa trajetória, por meio da leitura de alguns poemas que eu considero até hoje representativo desses quatro movimentos.